Para oito anos, o governo anterior, não é forçado diferente de nossas leis. Vou dar um exemplo. Há diferentes famílias. Rondos, Aruba, vivem, obrigatoriamente, dentro de casa será de arco, e não pode jogar para fora. Para o governo anterior, não é forçado a lei de molestar, de rendimento para ordem. Há diferentes tempos. Há uma ajuda gratuitamente, por meio de uma fundação social. Há uma ajuda do povo de Aruba, com o Conselho Jurídico. Há uma ajuda de pessoas que estão vindo para mim, pedindo-me para formular cartas no governo anterior, para pedir-me para forçar a lei, entre outras, a lei de molestar, sobre a companhia com essa cova, roubando o barco, na cova santo, para o bloco, etc. E não é obrigatoriamente dizer, que a criatura, em casa, paga a suma astronômica, na ERCO, para sobra com o MST, na U, não padem, para sobra, se não, não há problema respiratório, com o custo que está afetando a saúde, dor de estof, molestar, com o tabim, hora de mardugar, cinco horas de mardugar, a companhia está com essa traja, com o truque, não pisar, vai bem, vai bem, no weekend, com luz, etc. E com o golpe, golpe, desorden, e nada está pedindo, o governo, saliente, para anos, caba, 8 anos a largo, nada está pedindo, para enforçar a lei, e nada não toma lugar. A nós, o governo, o Cabinete Weaver Cruz, apenas em três lunas, nós instituímos um task force, para controlar a infracção ambiental, e a lei de molestar, e dia 20 de februário, nós emitimos, para diferentes companhias, entre outras, na Cera Cristal, uma proibição, para não seguir, para não poder operar, sem, com um permiso vigente. E se não passar, nós há razão, de corte, também com o corte adicto, com a pessoa, a companhia, aqui, também, com não ter um permiso vigente, não poder operar, e assim, não falta respeito na lei, não é muito mais legal. O corte avisa, em resumo, dois dias, dois de sentença, entre outros, da Bisa, que o mês é tendo em conta, que não obstante, a pessoa, a companhia, em cabeça, sim, não, mas não tem anos, que vai estar operando, entre outros, oito anos, que vai ter o anterior, e que não há expectativa, agora, não tem mais de seguir a operar, mas o corte adicto, da Bisa, claramente, da Bisa, que, não obstante, que vai ter operado, há uma hora, que vai ter pretensão, esperando, que não obstante, que vai ter um permiso, que vai ter uma expectativa, que vai ter mais de seguir a operar, e se não está válido, dois, esse está, após, que não está, vai o órgão infantilizar, não somente, a lei de molestia, mas a lei vigente, passou, tanto, vai, votar o parlamento, votar a aprovação, de representantes do povo, votar, proclamar uma lei, e agora que a lei vem na vigor, é também uma lei, que não está agora, a ejecutar.